Música Vamos fazer o que, não? Não! Tirado em suas pernas para ser escravizado Dia de dia muita coisa não mudou Vocês são obrigados a viver em favelas Comendo as figalhas que o sistema os deixou Não! 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 Quem é educado de mostrar a propensão Vamos procurar a nossa canção Quem é educado de mostrar a propensão Vamos procurar a nossa canção Não, não! 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 E vem com festa para o povo esquecer Vou passar nenhum presente Nunca vai morrer O povo de indigina foram escravizado Desquanto o que existe na vida é naquilo A gente levava um pouco Em troca de poder Seria ruim Só no quadro que é legal Tirado em suas pernas para ser escravizado E hoje em dia muita coisa não mudou Estou tão obrigados a viver em favelas Comendo as figalhas que o sistema nos deixou Não! 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 Obrigado.